A entrada de novos servidores na administração pública não pesou no orçamento e nem gerou gastos desnecessários. A conclusão é de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ainda segundo o IPEA, as mulheres ocupam a maior parte dos cargos de chefia na administração federal. O estudo do IPEA mostra que na última década houve uma recomposição de pessoal no setor público. Com a retomada dos concursos, o número de servidores passou de mais de 534 mil em 2003 para mais de 630 mil em 2010. Mariane Cortati, de 28 anos, está no cargo de gestora pública há seis meses. Este já é o terceiro cargo público ocupado por ela. Além de estabilidade e o salário, ela conta porque decidiu pela carreira. Para mim foi uma coisa mais de ideal mesmo, era a chance de contribuir com o Brasil mesmo, de trabalhar no serviço público. Vem crescendo o número de mulheres no serviço público. Hoje elas representam 58,6%. Em 1995 eram 56,6%. Na esfera municipal e estadual, elas são maioria. Já na administração federal, a participação das mulheres é menor, mas ocupam mais cargos de chefia. Elas têm um desempenho, em geral, superior ao sexo masculino no âmbito escolar. E isso está se traduzindo nas pós-graduações, com presença feminina muito grande. Então, certamente, nós teremos uma correção também da remuneração das mulheres para os próximos anos. A percepção da mulher a respeito do papel dela, do que ela pode alcançar, mudou. Então, isso faz com que as mulheres tenham a ambição de ter cargos maiores, de procurar melhores salários, melhores qualificações. E eu acho que o mercado de trabalho também está encarando a entrada das mulheres como algo diferente. Segundo o IPEA, a entrada de novos servidores não provocou gastos desnecessários para a administração pública. A admissão de novo pessoal é para substituir aposentados, cargos comissionados e terceirizados. Esse número, no primeiro momento, é uma reposição dos que se aposentaram, por alguma razão. E eles vêm no sentido também de substituir os servidores que estão em condição irregular. O número dos admitidos não se refere a ações prioritárias ainda. Esta é uma etapa futura. Os que estão entrando agora apenas repõem, e não completamente, os que estavam em atuação nos anos 90. Segundo o estudo, aumentou a escolaridade dos servidores. O percentual de quem tem educação acima do ensino médio passou de 27% em 1995 para 41,3% em 2010. O percentual de quem tem educação acima do ensino médio passou de 25,3% em 2010.